A proposta das escolas públicas estaduais de tempo integral aos alunos do ensino fundamental no Rio Grande do Sul avançou nesta terça-feira. No Palácio Piratini, o governador Tarso Genro assinou o projeto de lei que regulamenta a matéria. A iniciativa tem origem em projeto da deputada estadual Juliana Brizola. Esta iniciativa vai assegurar que as aulas sejam ministradas nos turnos da manhã e tarde com jornada mínima de sete horas, garantindo ainda quatro refeições diárias aos alunos. O governador Tarso Genro homenageou as origens das escolas de tempo integral. Está confiante na execução da proposta no Estado. Trata de uma ideia estratégica, que vem do Darcy Ribeiro, que vem do Daniel Brizola e que coloca o Rio Grande do Sul na vanguarda. É o primeiro Estado que já tem, portanto, a partir de agora, um programa substanciado em lei para em dez anos nós alcançarmos a escola integral para um grande número de alunos aqui no Estado do Rio Grande do Sul. O projeto assinado pelo governador foi encaminhado à votação da Assembleia Legislativa. E aí E aí ... ... Obrigado.